A CIDADE NO BRASIL 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 Escolha bem suas palavras Eu vou te disciplinar Essa febre já cerca o mundo Só o bem que ele pode corrigir Uma vez na frente do medo Não existe forma de sair Esse mal se encontra em silêncio Mas eu profetizo a revolução Sai um agora dos vergos escuros Se juntem a minha organização Na lua vermelha O mundo inteiro se destrói Em meio à escuridão Surge assassino de eu Suas assassino que faz o assalho Para a correção desse mundo etéreo Fora daqueles que não tem conserto Extrema ferenda para o cemitério Quando na posse do tipo sangueiro Por paralisia vos traga o fim I'm in the hero 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 Kurochi Serão esfogados sem posses desejos Dentro é só falta de convicção Nas suas essências do seu mundo Vou desmantelar até seu coração Quando na posse do tipo sangueiro Por paralisia vos traga o fim I'm in the hero 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 Kurochi Hero 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 Obrigado.